Edgar está deitado e ele se lembra do que Colette diz Eu posso dormir com você essa noite? Então ele começa a pensar Será que é um novo pijama, um novo shampoo? Então ela abre a porta e diz Eu tentarei algo especial Ele diz, ok Então ela pula da porta em cima da cama em cima dele e diz É o primo! E ele diz, eu sabia Então vemos ela sobre ele E ele cheio de dor